Olá, meus amigos, me permitam tirar a máscara. Eu quero aqui fazer uma observação. O Fabián, você é apresentador da NSC Lobo. Eu sempre tive respeito muito grande pelo teu trabalho, mas você é um bom apresentador. Como comentarista, você é zero, até porque você não conhece a matéria e nem sabe do que está falando. No programa Jornal da EPS ou da NSC, como queira, você fez um comentário equivocado, dizendo que o prefeito Chapecó, depois que pediu respirador, depois que buscou ajuda, depois que a cidade e a região estão em desespero, estão liberando o comércio para a segunda-feira voltar à sua quase que normalidade. Só quero te apresentar esse detalhe aqui, portanto, só isso aqui é um centro de eventos que nós transformamos basicamente num hospital. aqui são 75 leitos de enfermaria, 20 leitos de UTI semi-intensiva. Aqui estão chegando os putijões de oxigênio para poder socorrer as pessoas que aqui estão internadas. 14 dias a cidade ficou parada. O nosso comércio praticamente quebrou. Mas todos nós suportamos esse sofrimento e a economia local sofreu muito com isso. para você fazer um comentário desequilibrado. Que, aliás, eu peço que as pessoas assistam. Coloca aí o comentáriozinho do apresentador comentarista, que de comentarista não tem absolutamente nada. Coloca um pedacinho. Mas eu fui surpreendido com essa informação da prefeitura de Chapecó de que a partir da segunda-feira vai seguir o decreto estadual que é menos rígido que ele vinha tendo até agora. O Oeste do Estado pediu ajuda para todo mundo. Transferiu pacientes. Pediu respiradores. Alas. Um desespero na região. Como é que o senhor avalia uma decisão como essa? Pois bem, se percebe que o estilo globo de fazer jornalismo ele é cruel. Ele é pernicioso. Porque qual é a lógica? Depois de 14 dias os pequenos estabelecimentos as lojinhas o cabeleireiro de portas fechadas você acredita que isto vai mudar completamente o jogo de Chapecó? Nós estamos num polo agroindustrial aqui tem 20 mil funcionários trabalhando na agroindústria que é o pulmão desse país. Então, o Fabián Lemos tem respeito para o Chapecó. Na qualidade de prefeito nós estamos tratando com muito equilíbrio e lockdown para o seu conhecimento só é feito para quê? para montar as estruturas para poder atender as pessoas e é isso que nós aproveitamos estamos entregando o serviço pronto para dar o mínimo de oportunidade para as pessoas continuarem vivendo. O pequeno comerciante pagar o seu imposto e o seu funcionário não venha me dizer que a sua tese está certa se tivesse certa a Dória em São Paulo tinha razão quatro, cinco lockdowns não mudou absolutamente nada. Em Chapecó é o primeiro que faço e não tenho dúvida nenhuma que fizemos a coisa certa. respeito ao nosso povo vocês continuam sendo vocês mesmos padrão globo, né? Destruição total. Gente, Santa Catarina precisa abrir os olhos Chapecó continua nós vamos trabalhar se tiver que rever a gente vai rever mas não me peça para quebrar a nossa cidade que eu não farei isso.